É sobre a questão da cantora Daniela Araújo, que foi casada em um período de seis anos com o cantor adventista Leonardo Gonçalves, que foi casado com ele durante um tempo, e vazou um áudio dela, do atual namorado, a expondo ela xingando, filho da puta, que não sei o que e tal, xingando, né? Aí depois fala, não, olha o nível, olha o nível, não sei o que e tal, então ela xinga e depois fala, olha o nível e tal, não sei o que. Essa é a representação gospel que temos aí. Eu estava lendo a notícia e ela estava pedindo maconha, eu quero maconha, eu quero maconha, não sei o que, eu quero maconha. Gritando, querendo maconha, querendo droga e tal. Aí um camarada ali nos comentários disse que maconha é simplesmente um calmante. Simplesmente um calmante. Eu não vou entrar aqui para explicar os efeitos que a maconha causa no cérebro da pessoa, porque ela dá o efeito de calmante na pessoa, ela se sente calma, se sente relaxada, relaxa e tal. Só que existe a destruição dos neurônios e isso a pessoa não leva em conta, porque querendo ou não é um entorpecente. E usado a demasia, como qualquer outra coisa, como água. Se você tomar água e a demasia, possa te fazer algum mal. Então, não é diferente da maconha. Ah, então você está dizendo que eu posso usar uma vez por semana? Pô, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando aqui o uso constante de qualquer coisa. Pô, eu estou falando água, água é algo natural, né? Uma água pura, bem tratada, é algo natural, que eu não uso beber e tal, matar a sede, né? Filtrar, né? O ringue e tal, enfim. Mas eu, se tivesse uma votação para liberar droga, eu votaria não. Não liberar droga, droga nenhuma, nem que seja natural ou sintética. Ah, mas da maconha a gente pode tirar aí medicamentos que podem até curar o câncer. Não sei. Vamos estudar para ver isso aí. Se for verdade mesmo, joia. Entendeu? Se for verdade mesmo. Se realmente, ah, vamos pegar aqui, né? A derivação da maconha e vamos curar o câncer. Aí curou o câncer, beleza. Aí a gente muda de ideia. Até então, que o negro só quer liberar maconha para ficar doidão. Para mim não rola, né? Isso com outras drogas sintéticas. Então, onde chega ao topo dessa questão, dessa cantora, cantora gospel, né? Onde todos os meios gospel foram a favor dela. Lógico, eles adoram o mesmo Deus, né? Que não é o Deus criador, né? É um Deus do dinheiro, né? Esse mesmo Deus que está lá no Universal, que está na Mundial, que esses outros pastores aí citam, né? Não é o Deus criador do universo. É o Deus do dinheiro. Você pode ler na Bíblia, né? Ou você ama a Deus ou ama a mão, que é o Deus do dinheiro. Entendeu? Então, vemos esse negócio assim. Então, você chega à questão, ao ponto do raciocínio. Estamos perdidos, cara. Se essas pessoas que se levantam, se declaram representantes de góspelos e fazem uma merda dessa, entendeu? Você está perdido de você. Você vai olhar para quem? Sabe para quem que você deve olhar? Olhar para Jesus. Ah, mas Jesus não está aqui. Jesus está na Bíblia. Você lê Jesus na Bíblia. Depois você começa a sentir Jesus na sua vida. Jesus está aqui, sim. Entendeu? Está aqui, está aí onde você está sentado. Basta você querer entrar em comunhão com Jesus. Entendeu? E vemos isso ao redor de tudo. Ao redor de tudo. Entendeu? Tudo que é góspel, tudo que envolve dinheiro, góspel, não sei o que. Dá merda. Dá merda. Então, esse é um exemplo claro. E o que ela faz é fichinha, é fichinha, diante de muitos outros artistas góspelos que fazem por aí. Entendeu? Usam droga, cheiram, bebem, traem suas esposas. Entendeu? Estão em esquema de lavagem de dinheiro para traficantes. Faz showzinho aí de tantos mil. Igual o funkeiro de São Paulo, o funkeiro do Rio de Janeiro. Do nada o cara vai e nasce um funkeiro. Aí o cara, um show do cara é 500 mil. Mas por que porra ele é de um show de 500 mil a esse? Que não dá esse tanto de pessoas? Entendeu? Então começamos a ver coisas erradas aí, né?